Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um porta-copos reciclável. Esse aqui é um pote, esses que vem docinho, nem sei do que que era esse aqui. Mas aí eu vi, não sei se vai dar pra mostrar, mas depois eu... Aqui ele tinha uma outra parte, eu cortei. Então aqui, não sei se vai dar pra... Deixa eu ver aqui na parte branca. Não vai dar pra ver transparente, mas eu cortei o formatinho que tem aqui no papel. É uma bandeirinha. Então eu achei, quando eu vi esse formato, eu bato o olho e falei assim, ah, eu dou um porta-copos. Então o que eu vou fazer primeiro? Cortei, né, toda aquela... Porque ele tem uma outra parte aqui que é o potinho. Ele fica em pé, dobrei, cortei. Aí cortei um pedaço de isopor. E esse meu medidor, esse meu círculo aqui de MDF é do tamanho certinho da base aqui. Então eu vou marcar aqui com esse meu... Deixa eu pegar cadê o meu marcador. Pode ser um palito, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se tem um palito ali. Aqui eu tenho a marcadora ali, a caneta acabou, depois eu vou mostrar o que eu fiz com elas. Então eu marco aqui, só pra cortar. Então eu vou... Eu risquei aqui. Vou cortar no círculo. Claro, o círculo que eu risquei. E aí Eu vou cortar no círculo. Encaixou direitinho aqui. Vou colar na base. Vou colar na base. Então aqui é plástico, isopor. Aí eu cortei as bandeirinhas de... De papel de scrap, pequenos retalhinhos. Aí eu vou colar aqui. Cada um tem um. Assim, como ele é de plástico aqui, eu não colo em cima do plástico, senão vai derreter. Então eu colo no papel. Até o colar, ele dá uma esfriadinha, a cola quente, entendeu? Pra não derreter. Aí eu passei aqui, aí eu vou... Até passar aqui, deu uma esfriada e não derrete. Não dá pra passar em cima. Aí aqui eu vou fazer... Deixa eu separar aqui, senão todos esses... Pra não ficar repetindo. Aí esse aqui, ele é azul de um lado e aqui é bege. Então de um lado eu vou colar o azul e do outro lado eu vou colar... Vou colar o bege, né? Aí eu vou colar o próximo. Eu fui fazendo mais ou menos uma composição. Então aqui eu colei o azul. Aí deixa eu ver, tem... Vou repetir o bege aqui, bege ali. Aqui, aqui. Fazer uma coisa... A gente quando faz é tipo... Aqui eu posso pôr o rosa. Eu vou colocar aqui mais ou menos só pra... Tomar noção. Rosinha. Aí vermelho eu coloco aqui que combina com este. Aí eu coloco aqui... Azul floral. Um outro aqui que não combina. E esse azul. É legal colocar sem preto, só pra ele ter uma base. Ah, ficou legal, não ficou? Não gostei daquele jeito. Vermelho vermelho aqui. Vou ver, acho que é vermelho. Estilo do lado. Olha que eu vi o potinho, eu falei, nossa, se eu cortar a parte de cima dele, vai formar bandeirinha. Isso é muito interessante. Vou colar a parte de cima. Vou colocar qual agora? Vou colocar o azul de balinha. O rosinha. Ah, na verdade eu não estou aqui. Vou colocar esse mais claro, mais escuro. Como tem papel dos dois lados, aí dá para você, ah, quer dizer, papel não, o desenho dos dois lados, aí você pode escolher um dos dois lados. É legal esse, né, eu gosto desse negócio de compor ou com tecido ou com papel, então você vai compondo na hora de você colar. Aí eu vou colar... Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui é o rosa, para o azul não bater ali, vou pôr o azul aqui. Esse aqui vai ficar junto. O rosinha aqui e esse rosa aqui. Tá legal. Aqui como é a festa junina, a festa junina é na cor, né, a vida. Festa junina, julina. Você fala assim, ah, já acabou a junina, mas tem julina, tem muita gente comemorando em julho também, por isso que eu continuo gravando. Aí esse lado aqui, né, tem o bege, então vou colar, já colei o azul, a parte azul, vou colar a parte beijinha. Aqui tem uns papéis de scrap que só tem desenho de um lado. Eu prefiro esses, mas nesse aqui, agora que eu vejo, depois eu vou virar ele. Mas como é um porta copos, né, não tem problema do outro lado. Ah, secou? Ah, secou? Não, deixa eu pegar ali. Ai, tá muito lindo. Ficou super bonitinho, colorido. Olha, bandeirinha mesmo. Na hora que eu vi esse potinho, eu falei, ah, outra parte eu nem sei o que eu vi, isso eu não lembro. Mas às vezes a bordinha dá para fazer outro artesanato. Já achei. Esse aqui eu acho que estou soltando. Olha por que não fazer o porta copos. Aqui, ó, o que tem desenho atrás ficou até bonitinho, mas aí ficou branco, aparece a cola. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu peguei esse papel de scrap e vou fazer. Um eu vou colar em cima e o outro eu vou colar embaixo para tampar. E depois aqui eu vejo se eu... Ah, caiu aqui. Colo as sequências. Se eu colo do outro lado também. Então, essa parte da base já está pronta. Eu peguei o papel com intacte, porque eu vou fazer o círculo primeiro. E como é papel, né, vai molhar, então eu não quero que mole. Eu não gosto de desperdiçar papel. Então, eu sempre coloco para os retalhinhos, né, porque dá para fazer a bandeirinha. Dá para fazer a bandeirinha, dá para fazer o papel pequeno, mas eu não gosto de desperdiçar papel. Então, eu sempre coloco para os retalhinhos, né, porque dá para fazer a bandeirinha, dá para fazer algum detalhe. Então, eu acho assim, a bandeirinha de ficar desperdiçando não é legal. Porque a gente pega, né, e vai, risca no meio. Estou nem aí. Aí eu fico olhando e falo, ah, que dó. Tudo bem que são retalhos, mas de repente dá para fazer um círculo, né, o olho. Fico assim, ó. Risquei com o meu molde aqui, agora eu vou cortar. Para não desperdiçar também, eu corto também rente. Eu corto rente a linha. Eu não sei, me dá dó, assim, quando uma pessoa está cortando no meio do tecido, no meio do EV. Aí você fala, nossa, ficou um pedaço ali, que na verdade ele fica inútil, né. De repente, sei lá, depende do tamanho, você fala, e agora? Desperdiçou toda aquela parte? Eu sempre faço o desenho no cantinho, né, para não desperdiçar tecido, desperdiçar nada, nem papel, nem EVA, nem filtro, não, 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 não. Porque aqui, dependendo do, ó, tem um espaço bem, dá para usar as duas cores. Então, assim, por que que eu vou ali no meio, aí o restante eu vou jogar fora? Então, às vezes, dependendo do que você está fazendo, um detalhe, né, precisa de um círculo bem pequenininho, né, uma florzinha, um coraçãozinho. Aí você está desperdiçando lá o papel, que o material não é barato, então é assim. Quanto mais a gente puder evitar o desperdício, melhor, né. Então, sobrou bastante papel. Então, assim, eu cortei um tamanho aqui, eu vou, porque como ele é de plástico, plástico é de papel, vou colar o contactinho em cima. Eu vou colar para ter sobra para colar atrás, não sei se vai dar para ver aí, mas sobrinha para colar atrás. Então, eu corto aqui assim, dou uma arredondada aqui, né, porque é um círculo. Aí eu vou fazer os piques, para o mais fácil de colar no redondo. Como que é, círculo, né, peças assim. Você tem que fazer isso aqui, porque senão ela fica toda enrugada. E aí é só colar aqui atrás. Então, eu vou fazer os piques. E aí, aqui, direito. Na Calunga tem um tecido adesivo, nossa, porque ele não é baratinho, ele tem muitos metros, né, mas é legal também trabalhar com o nosso já. Ó, já colei aqui, vou fazer a mesma coisa com o outro. Então, como esse aqui eu vou colar atrás, porque ele é mais escuro, só pra dar o acabamento aqui atrás. No acabamento ele fica plastificado também já. E aí, a parte aqui da frente, eu vou colar o mais claro, né, que é com poá. Eu não tinha um outro papel, né, diferente assim, mas pra combinar, vou fazer a mesma coisa. Porque aqui ele já fica plastificado, não, se tiver molhado assim, ó. Essa é a parte aí, né. Tá, tá. Aí é só colar aqui. Eu só coloquei esse isopor aqui porque ele tem a parte funda, né? Porque se eu colocasse papel ali, o copo ia ficar muito fundo. Eu queria ele que ficasse na base. Aqui no papelão, no papel craft, eu vou fazer o acabamento também com ele. Aqui atrás eu vou colar novamente e passar o contact, porque se molhar acaba estragando. Achei que ficou tão bonitinho. Olha que gracinha. Aí você põe o seu copo. Aí eu falei, como é que eu vou impermeabilizar o papel, né? Falei, tem o contact aqui e aí eu faço isso. Então, aqui eu não tinha pensado. Esse aqui tem, mas ele aparece a cola. Não sei se vai dar pra ver, mas aparece a cola aqui. Da cola quente. Vou colar o papel, porque eu não tenho cortado ainda. Aí eu vou colar aqui atrás e põe um pedacinho de... No contact, cada um. Só pra não estragar o... Porque você fala, é reciclado. Ah, você deixa aqui no seu... Qualquer lugar, ficou bonitinho. Até pra fazer, né? Quem é professora, como eu, sempre penso eles... Dá pra fazer com aluno. Eles levam pra casa. Ó, a forma de reciclar sem jogar fora. Só que eu cortei aqui só pensando na parte de cima. Esqueci que aqui é transparente. Mas eu vou colar o mesmo papel. Na mesma cor. E passo o contact também neles. Esse aqui aí, não preciso fazer o acabamento que eu fiz aqui no círculo, né? Ó, eu passo o contact aqui. E... Esse aqui eu já colei. Mas aí tem o molde. Ficou super bonitinho. Adorei a ideia. Espero que vocês tenham gostado também. Porque você fala assim, ó, o que eu faço com uma embalagem plástica, né? Nem lembro do que que era. Mas eu vi o formatinho. De bandeirinha. Olha que ficou lindo. Aí aqui, como ele tem, né? Uma altura aqui. Aí eu falei, ó, vou pôr. De repente eu faço até um acabamento aqui com uma fitinha. Mas ficou legalzinho mesmo assim. Não aparece, né? Aí você põe o seu porta-copo. Aqui. E aparece a bandeirinha. Ficou lindo, lindo, lindo. Adorei. Então, até o próximo vídeo, meninas e meninos. Tchau, tchau. 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 Tchau.